Aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, a movimentação ainda é bastante intensa de militantes que vieram acompanhar ao discurso da presidente Dilma Rousseff. Ela deixou o Palácio da Alvorada e veio direto aqui para o Palácio do Planalto. A gente percebe agora a movimentação de várias pessoas, muitos já estão deixando aqui essa parte externa do Palácio do Planalto. A presidente Dilma fez um discurso lá dentro e depois veio aqui para fora onde falou cara a cara com os militantes. Ela classificou esse momento que está vivendo como uma injustiça e também traição. A presidente Dilma voltou a dizer que está passando por um momento de golpe. Bom, agora a expectativa gira em torno do pronunciamento do então presidente Michel Temer. Ele deve fazer uma entrevista coletiva justamente para falar com a imprensa quais são as medidas que vai adotar. A expectativa é que encaminhe ainda hoje para o Congresso Nacional pelo menos três decretos. Um falando justamente dessa área econômica para poder acalmar mais a população e tentar dar um rumo para a economia. E ele deve também anunciar aí quais serão os novos ministros. Entre os nomes estão Romero Jucá, Eliseu Padilha e também Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. A expectativa é que ele venha aqui para o Palácio do Planalto às três da tarde. Mas antes, quem vai tomar conta aqui do Palácio do Planalto é a equipe de segurança. Eles vão fazer uma varredura para que aí sim Temer venha, entre e tome posse aí. Fique no gabinete da Presidência da República.